Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR. Vamos agora ao Rio de Janeiro acompanhar ao vivo a entrevista do presidente do BNDES, Joaquim Levy. Podemos conversar. Posso? Tá, tudo bem, vamos. Rodrigo Carro, do Valor Econômico, o senhor falou hoje em rearrumar o balanço do BNDES, uma parte importante são as devoluções para o Tesouro. Parece que está previsto, o diretor disse que de 26 podiam ser 100 bilhões devolvidos esse ano. Não tem um cronograma de devolução, pode ser esse valor todo mesmo, um quádruplo do previsto. Do gênero, não. Ele perguntar, o presidente Bolsonaro falou da, vive falando da caixa preta aqui no BNDES, queria saber se a caixa vai ficar um pouquinho mais branca. desculpe, não lhe surpreende. Bom, eu não sei se eu vou surpreender o senhor presidente Rodrigo Viga, da Reuters, da Jovem Pan, com relação ao desinvestimento do banco. A carteira do BNDES Par é bastante ampla, bastante diversificada, tem se falado muito também sobre a área de energia, onde o BNDES tem participação em várias empresas, tem a questão também envolvendo o JBS, se existe uma meta de desinvestimento e se algum segmento prioritariamente o BNDES pode tirar o pé. Obrigado. Oi, Renan, do Jornal Globo. Queria saber, em relação à privatização e infraestrutura, se já tem alguma diretriz acertada com o governo? Qual vai ser, de fato, o papel do banco nesse segmento? Vinícius Néder, do Jornal de Estado de São Paulo, só para manter a pegada de originalidade, é a posição do senhor sobre a operação da Embraer, que, enfim, o banco acionista é relevante. E o senhor mencionou no seu discurso a questão da governança, a importância da governança para o serviço público. E a pergunta que fica é se essa operação não descumpre certos parâmetros em relação à proteção dos minoritários. Presidente, aqui, Juliana, do Valor Econômico também. Bem, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ele deu uma entrevista para a Rádio CDN e ele falou sobre privatizações em geral e ele mencionou também subvidiárias do BNDES. Se o senhor puder explicar isso, desenvolver um pouco mais esse tópico também, por favor. Boa tarde. Presidente, Aldon, da Agência Canal Energia, só complementando a área de energia que ele tocou, vocês têm a perspectiva de continuar mantendo o foco em renováveis, que vem sendo uma área de atuação muito forte do banco nessa área, uma área relevante. E se as operações para grandes projetos, os projetos estruturantes, realmente não fazem parte mais dos mãos de vocês? Presidente, presidente, aqui, por favor. Aqui, aqui, Silvestre Serrano, TV Record. O senhor, no seu discurso agora há pouco, falou sobre o investimento em médias empresas. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais sobre isso, o porte dessas médias empresas e o que o senhor está imaginando nesse sentido para gerar emprego e, enfim, melhorar a economia. Vai ter meta para desembolso, presidente? Obrigado. É bom, obrigado. Você me surpreendeu, não sabia que você estava com essa dual, a activity da Reuters e Jovem Pão. Muito bem. Muito obrigado. Excelente. Bom, então, vamos lá. As perguntas, na verdade, são interligadas. E a nossa estratégia, obviamente, vai ser, primeiro, fazer um levantamento para definir exatamente as metas. Está certo? Nesse sentido, a gente vai revisar o balanço. Nós temos algumas ideias, mas a gente não quer se antecipar nesse momento. Essencialmente, nós temos que ver pelos ativos quanto que cada tipo de ativo ocupa de espaço do capital e se há uma maneira mais eficiente de usar o capital do banco. Eu diria que, cada vez mais, o capital vai ser um fator-chave do banco, na medida em que a gente não vai estar, o nosso modelo não vai ser mais de ter um funding significativamente mais barato. Como eu mencionei no discurso, a convergência do nosso custo de captação e, portanto, a gente vai ter que usar outras estratégias e o nosso capital, como que a gente usa o capital, ou seja, a nossa capacidade de absorver riscos vai se tornar mais importante, vai ser uma das formas de contribuir para o financiamento, atraindo outros parceiros com diferentes, digamos, apetite e capacidade ao risco. Esse é o modelo em que a maior parte dos bancos de desenvolvimento têm trabalhado. Tenho certeza que todos já terão lido algum desses compêndios que têm sido produzidos mais recentemente sobre bancos de desenvolvimento e o papel do BNDES. Senão, eu pediria ao nosso Fátima ou a Fátima que distribuísse um desses caderninhos que foram publicados sobre o papel de bancos de desenvolvimento e o BNDES. É um trabalho muito bem feito e que eu acho que ajuda a, vamos dizer assim, botar a gente em contexto. Então, o exato valor da devolução vai ser a função tanto de perspectivas de, vamos dizer assim, de retomada da economia, quanto desse melhor uso do nosso balanço. Eu acho que, e também uma outra coisa que é importante é a seguinte, quando a gente começou, a primeira vez que se começou a discutir a questão da devolução do balanço, é óbvio que era em função da disponibilidade do banco e em função do perfil de amortização dos empréstimos feitos com o recurso do Tesouro. Por exemplo, o caso do PSI é bastante exemplar. A primeira devolução que foi feita foi por conta de recursos do PSI que não haviam sido desembolsados, os primeiros 30 bilhões. E depois disso tem evoluído, o estoque do PSI vem diminuindo. Hoje são só de 60 bilhões. Então, na medida que esses espaços se abrem e a estratégia do banco vai mudando, isso é que vai dar o espaço de devolução. Parte dessa, vamos dizer assim, dessa mudança da estrutura de capital vai ser exatamente a estratégia que a gente vai seguir no Bem Despar, que é a melhor maneira de lidar com esses ativos, de desinvestir esses ativos. Há uma série de considerações. Você tem que olhar o preço, tem que olhar o impacto, como alguns deles são volumes vultosos, você tem que olhar o impacto que isso pode ter no mercado para ver qual é a melhor maneira de desenvolver. Eu acredito que o momento é bom. A gente tem visto a Bolsa evoluindo bem. Eu acho que, na medida que o governo for entregando algumas das reformas, a começar pela reforma da Previdência, o apetite do investidor internacional, além do investidor nacional, vai se desenvolver e, com isso, também nos facilita rearrumar o nosso balanço. Então, para isso, nós vamos estar desenvolvendo uma estratégia para o Bem Despar. Obviamente, há sempre um elemento tático, que aí é mais imediato, que não dá para fazer tanta divulgação, mas a estratégia, eu acho que não tem a menor dúvida. Em relação à questão da transparência, eu acho que esse é um compromisso que a gente tem, é um compromisso com a sociedade, é uma clara demanda, o governo tem uma promessa também para a sociedade, a gente vai continuar trabalhando. Eu diria que parte importante disso vai ser organizar melhor os dados, que já existem, até estão alguns disponíveis, mas de uma maneira que fica difícil para a maior parte das pessoas entenderem. Além disso, continua a nossa cooperação com os órgãos de controle, está certo? Evidentemente, uma importante... Obrigado. A gente não vai ficar só olhando para o passado, mas a gente tem que também ter clareza em relação ao passado. Eu acho que, na verdade, uma caixa preta, ela é preta enquanto você não decripta o que está ali dentro. Na verdade, o sentido de caixa preta, em geral, você abre a caixa preta depois que teve um acidente, um desastre, você vai tentar descobrir o que aconteceu. E, nesse sentido, eu acho que há registros e se pode descobrir exatamente o que aconteceu. Isso tem que ser feito de uma maneira institucional e, principalmente, a gente quer que isso sirva de base para continuar desenvolvendo boas regras de governança. Então, mas é um tema que, certamente, a gente vai se dedicar e desenvolver. Em relação à privatização, o nosso papel, eu acho que a gente tem, até institucionalmente, desde o tempo da desestatização, no final da década de 90, o BNDES, que é um papel preeminente nisso e proeminente também, obviamente, depende da nossa disposição para trabalhar. Eu acho que há um interesse dentro da casa de a gente continuar trabalhando. Eu acho que ontem eu estive com o chefe do PPI, tenho conversado bastante com o ministro de Tarcísio e aí eu acho que a nossa capacidade de cooperação é fundamental. Há uma série de projetos que estão um pouco em andamento, que a gente quer ver acelerar, tem a questão de privatização de portos. Tem a nossa também, eu acho que tem que fazer menção ao secretário Salim Matar, que traz uma enorme capacidade e energia para esse tema das privatizações e desestatização. Então, a gente vai também estar trabalhando com ele. Aí serão as grandes empresas federais, está certo? Então, nós vamos ser parceiros, obviamente, a direção vai ser dada pelo secretário Salim Matar, mas nós vamos ser parceiros e vamos estar proporcionando exatamente o apoio técnico e depois o que for necessário para fazer acontecer essas privatizações. Eu acho que tudo isso tem um potencial de criação de eficiência, além de criar recursos, mas criação de eficiência é muito grande. Vai ser nesse sentido que a gente vai estar trabalhando junto. Em termos, eu acho que uma outra área que vai ser cada vez mais importante vai ser na questão subnacional. Devo dizer que a questão de privatização, o banco, ele continua ativo. Como tudo que dá certo acaba não tendo tanta visibilidade, mas eu devo dizer que eu acompanho a questão das empresas de distribuição elétrica federalizadas, é um tema que se arrasta há 20 anos, sendo que em alguns casos com alguns conflitos por algumas ambiguidades, como no caso da de Alagoas e praticamente esse é um tema hoje resolvido, resolvido com grande energia e eu acho que sucesso, está certo? E eu devo dizer que já de outros tempos eu olhava, por exemplo, no Nordeste, alguns estados em que você via o estado em que havia sido feita a privatização e o estado que não havia sido feita a privatização. Na verdade, o estado que havia feito a privatização tinha índices melhores, bem melhores que o que não, às vezes estados muito parecidos. Então, eu tenho a expectativa de que a gente vai ver uma melhora de serviços nesses estados também, são estados que inclusive nos últimos anos tiveram também aumento de renda, aumento de capacidade, então estão bastante preparados para terem empresas de distribuição privada como a gente tem atualmente em todo o país. Eu acho que na questão dos portos também há uma modelagem, mas há muito potencial, ali resolve-se a questão de portos e investimento em portos, uma maneira, eu acho que bastante duradoura. E aí tem todos os temas das estradas de rodagem, em alguns casos também estradas, parte ferroviária, em que o PPI e agora o Ministério da Infraestrutura já tem algumas coisas mais avançadas, outras eu acho que vão ter, a gente vai ter uma participação bastante intensa na modelagem, na preparação. Inclusive, algumas coisas até aqui no Rio de Janeiro, nós temos aí também outra pendência de 20 anos, que é a duplicação, não é a duplicação, mas a atualização da Serra das Araras. Então, aí, exemplos de coisas que podem ter um impacto direto na vida de muitas pessoas rapidamente. Hoje o governador falava do arco rodoviário do Rio de Janeiro, há diversas maneiras de contemplar a solução disso e realmente operacionalizar. Há em curso uma discussão também da renovação das concessões ferroviárias, que podem criar novas possibilidades aqui na região sudeste para o fluxo ferroviário, abrindo oportunidades, por exemplo, em Sepetiba e para o próprio uso do arco rodoviário. Então, eu acho que há uma carteira muito interessante de projetos e que o BNDES deve ter um papel, eu diria, central nessas atividades. Em relação a renovar, eu acredito que a gente vai continuar presente. Eu acho que hoje, em termos de capacidade instalada, eu acho que está na casa de uns 12 a 15%. Eu acho que tem potencial para crescer. Também vamos ver qual é a melhor maneira na parte solar. A gente deve pensar que todo o Nordeste, até para efeito de melhor balanceamento da malha, é você ter geração, inclusive geração distribuída, com essas alternativas renováveis, é muito positivo. Há coisas que envolvem medidas do próprio governo, acho que dentro do Ministério da Economia, há um entendimento também, junto com o Ministério de Minas e Energia, por exemplo, que, inclusive iniciativas legislativas, que se pode esperar que venha a acontecer, mas há setores que têm um enorme potencial resolvido essas questões regulatórias, como, por exemplo, o setor do gás, que pode ter um impacto muito positivo, inclusive no nosso setor industrial. Então, eu acho que continuar trabalhando nessas áreas é parte do nosso objetivo aqui, das nossas metas, já no curto prazo. E nós temos a capacidade de desenvolver estudos. Também me perguntaram sobre empresas médias. A questão das empresas médias é, a gente tem que ajustar tanto o nosso trabalho com o Finame, através de repasses, quanto também abordar diretamente as empresas. Para isso, a gente tem que se estruturar em termos de gestão de risco, está certo? Como foi mencionado, já temos desenvolvido algumas plataformas, há que desenvolver outras, e o nosso ponto aqui, eu acho que a política monetária hoje, ela é favorável, na medida em que outros problemas do Brasil foram resolvidos, de tal maneira que, quando houver aumento de demanda, a oferta for capaz de responder, sem que haja aumento de preços. Isso cria oportunidades muito interessantes de uma democratização do crédito com impacto positivo na capacidade das empresas médias brasileiras crescerem. E esse crescimento tem um papel importante no fortalecimento da nossa iniciativa privada, eu diria até da democratização da nossa economia. Eu acho que no estágio atual e com o capital humano que existe no Brasil, a gente proporcionar espaço para essas empresas pode fazer uma grande diferença. Hoje, se você vir, já uma série, por exemplo, de fundos de investimento, quer sejam FIDIC, FIPs ou fundos de empréstimos, etc., que procuram atender essa demanda. Eu acho que a demanda é até maior. A gente vai ter a oportunidade de trabalhar em parceria com o setor privado e através de mecanismos próprios para estar atendendo essa demanda. Há, literalmente, vários milhares de companhias que a gente pode estar mais próximo e, na medida que a gente desenvolver, os nossos próprios instrumentos, estar oferecendo oportunidades de crescimento, oportunidade de adoção de inovações tecnológicas, que são muito importantes. E eu acho que a gente consegue fazer isso ao mesmo tempo em que, através da reorganização do nosso balanço, a gente atenda às expectativas de redução da exposição do tesouro no nosso funding. Só para completar essa primeira rodada, eu diria que a modelagem, o desenvolvimento de novos instrumentos, por exemplo, garantias, fundos garantidores na questão da infraestrutura é um tema que tem uma certa complexidade. Eu trabalhei com isso enquanto estava no Banco Mundial. Não é só no Brasil que exige trabalho, mas eu acho que há um grande potencial. E há recursos, inclusive internacionais, que estão procurando esse tipo de aplicação se a gente criar um ambiente adequado, criar condições adequadas para trazer esse dinheiro. Pessoal, como participante minoritário, eu acho que não é adequado eu me manifestar nesse momento. Renan, do Jornal Globo. Presidente, já há um plano de mudança nas diretorias? Os nomes já foram escolhidos? Como é que vai ser esse processo? Esse processo já está em andamento. A gente deve anunciar nos próximos dias. Você sabe que tudo tem que passar pela Casa Civil, tem que ter todo um processo. Aqui a equipe tem se dedicado a isso com grande afinco. E eu acho que brevemente a gente já deve ter alguns nomes. Enquanto isso, eu tenho trabalhado com os diretores atuais, certos, alguns dos quais eventualmente podem continuar. E tem sido um trabalho muito proveitoso. Mas está em andamento. Presidente. Presidente, só para entender, se alguém da atual gestão... Atual não, porque, enfim, houve mudanças e... É, tem uma possibilidade de a gente manter alguns quadros, manter o pessoal da casa, uma série... Ainda não, porque a gente está querendo ter o conjunto e, de qualquer maneira, tem tudo um processo para isso, né? Presidente, o governador Robson, da Globo News, o governador Witzel, disse que pode rever a possibilidade de vender a CEDAI. Queria saber uma opinião do senhor sobre esse passo atrás, na venda da CEDAI. E como é que o BNDES poderia ajudar os estados a se recuperarem? Ele também reclamou de dívidas e o déficit. Como é que o BNDES pode trabalhar nisso? Então, acho que o grande papel do BNDES, e isso é o espírito do governo, é o seguinte, olha, os estados têm ativos, que são bons ativos. O negócio é a gente descobrir o valor desses ativos e fazer... ser reconhecedor. A gente tem uma experiência, por exemplo, na área de saneamento, às vezes com cidades menores, etc., mas também em alguns estados em que a venda da empresa foi... tem sido, vamos dizer assim, apoiada pelo governo. Cada caso pode ser um caso, acho que a gente... é uma decisão de governo, do governo federal e o governo estadual. A gente está disposto a ajudar no que for necessário. Mas eu acho que, para muitos estados, a desestatização pode ajudar a não só gerar um valor imediato, mas também reduzir perdas e ineficientes que se arrastam por muitos anos. Então, eu acho que aí cada estado tem que avaliar a sua situação, tem que ver, inclusive, as implicações jurídicas de qualquer decisão, mas eu acho que tem muito espaço, inclusive na área de saneamento, para se descobrir valores e trazer o setor privado para atuar. É evidente que o bom funcionamento do setor privado, especialmente na infraestrutura, depende de você ter agências reguladoras, de você ter um quadro que acompanha, garanta a boa entrega de serviços. E, em alguns casos, até substituir o concessionário. Eu me lembro, há muitos anos atrás, teve um concessionário, eu estava falando desses federalizados, teve um concessionário, por exemplo, no Maranhão, uma empresa americana, foi embora. Bom, o que ia fazer? Se pensou até em renacionalizar. A opção foi feita não, mantendo o setor privado, até com o governo podendo receber um upside, foi feito isso e, uma década depois, quase duas décadas depois, lá a Semar continua privada, funcionando com indicadores positivos. Então, eu acho que a experiência no Brasil é boa. Agora, é óbvio que depende de se criar um ambiente adequado para a empresa privada ser bem regulada, ser bem supervisionada e, quando necessário, ser substituída. E, em muitos casos, dando garantia para os investidores que esse processo vai se dar de uma maneira transparente, previsível e com capacidade, inclusive, dos financiadores poderem tomar ações preventivas ou corretivas quando necessário. Então, esse é o modelo que eu acho que se aplica para todo o Brasil e que, hoje, diante dos desafios fiscais de muitos estados, pode ser muito valioso. Aqui no banco, a gente pode trabalhar. E, veja, inclusive, estados com recursos bem administrados, que nem São Paulo, têm seguido esse modelo, eu diria, com bastante sucesso. O estado do Rio é um estado que merece um processo de desestabilização, na opinião do senhor? Esse aí tem que ser... Eu acho que é uma questão a ser estudado. Todo estado pode se beneficiar. O estado do Rio já teve um grande processo de desestabilização. Se a gente pensar, a maior parte dos serviços aqui do Rio são privados. Mas isso, acho que é uma decisão, como eu falei, decisão do estado, uma decisão, eventualmente, do governo federal, dependendo dos acordos que ele tenha com o governo federal. Nosso papel é um papel de apoiar as decisões que forem tomadas. Nós somos prestadores de serviços, nós somos uma instituição financeira, nós somos uma instituição de determinação de política. Então, como qualquer banco, a gente tem que apoiar o cliente, fazer o cliente ter o melhor possível como resultado. Presidente, Vinícius do Estadão, novamente. Voltando ao ponto... O senhor disse que as metas, tanto de desembolso quanto de devolução, vão ser em função da demanda, da disponibilidade. Ao mesmo tempo, o senhor disse que a política monetária é favorável para a expansão do crédito, no sentido de que é possível atender ao crescimento da demanda. A minha pergunta é a seguinte, esse nível de desembolso que a gente tem hoje, que está nas mínimas históricas de 20 anos, quando houver essa retomada da demanda, o senhor acha que ele é, pelo que o senhor conhece da economia do mercado nacional, ele é adequado para dar conta da demanda por investimentos ou ele pode, eventualmente, frear o potencial crescimento? Bom, pessoal, é um pouquinho sutil, mas sendo o Estado de São Paulo e a imagem do caderno econômico, eu vou entrar em uma coisa um pouquinho mais séria. Pessoal, a gente tem que separar a questão de desembolso com a questão de apoio. Por exemplo, o que eu estava dizendo, se eu usar outros instrumentos, inclusive usar instrumentos de garantia, por exemplo, eu posso ter o desembolso com recursos privados, mas em que eu vou estar proporcionando parte da estrutura financeira de um projeto. Então, é por isso que eu estou dizendo, você tentar fazer uma relação unívoca entre a nossa participação em projetos e níveis de desembolso, eu acho que não dá para fazer isso agora. Então, pode haver, e eu acho que quando eu digo a questão da expansão de crédito, eu acho que é uma expansão de crédito do próprio setor privado também. Havendo confiança e maior demanda por investimento, eu espero que isso vá acontecer no setor privado também. Em projetos mais complexos, eu acho que o BNDES tem um papel a cumprir. Complementando, presidente, aqui, Renata Batista, do Estadão também. Complementando, o Grupo de Trabalho de Mercados Capitais encerrou o ano com várias propostas, mas a maioria delas ainda no mercado de seguros, etc. Vocês pretendem continuar com esse programa e tem alguma área específica que você pretenda trabalhar no mercado de capitais? E uma segunda pergunta em função disso, uma das propostas do Grupo é justamente o desenvolvimento de novos instrumentos de garantia, que ficou para depois, porque já vem ficando para depois há muito tempo. O senhor tem alguma proposta? É possível usar ativos do banco para colocar num fundo de garantia, alguma coisa assim? Pois é, essa é uma das razões que eu estou dizendo, que a gente vai ter que reorganizar o nosso balanço, exatamente para a gente ter espaço para fazer esse tipo de coisa. Dependendo do ativo, se eu já estou... Se é um ativo de risco, esse ativo de risco tomar riscos adicionais, em geral, não funciona mais. Então, parte do desinvestimento é exatamente para eu poder criar espaço para tomar outros tipos de risco. Essa é a linha de trabalho que a gente vai seguir. E eu acho que o Grupo de Mercado de Capital vai continuar, o governo tem interesse em fazer isso, e vamos ver como é que ele evolui. A gente vai, obviamente, estar contribuindo para essas discussões, assim como outros agentes também vão estar contribuindo. Presidente, o senhor sabe muito bem, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou também, que a era de campeãs nacionais ficou para trás. É possível se revitar ou é interesse do senhor ver os erros do passado para não serem, eventualmente, replicados no presente? Eu queria entrar especificamente na questão da operação com o JBS, porque foi muito falada, foi alvo de uma operação na Polícia Federal, a operação Bullish aqui dentro. Mas, conversando com técnicos do banco, eles dizem que, no frigir dos ovos, o resultado da operação, per si, ela foi lucrativa para o banco em mais de R$ 1 bilhão. E o erro estaria no rito ali, da forma como foi conduzido e com a celeridade naquele processo. E uma outra pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte. O timing do BNDES sempre foi uma questão muito crítica, de quem vem bater na porta do BNDES e pedir dinheiro, fala assim, mas demora muito, tem que passar por aprovação, enquadramento, liberação, desembolso, todo aquele processo. O presidente Diogo tentou encurtar esse prazo, mas, ainda assim, continua grande. O senhor pretende enxugar ainda mais e para que período, por favor? Eu acho que trazer para alguns parâmetros do século XXI não é mau, em termos de velocidade. Para isso, a gente tem que se estruturar, para isso a gente tem que ter uma atenção especial ao controle de risco, está certo? E essa é parte da proposta, pode não ser a proposta mais glamourosa possível, que é criar uma infraestrutura, mas eu acho que é fundamental, e aqui no banco tem bastante consciência em relação a isso. O banco também tem que se modernizar na parte do sistema, já avançou, o Diogo mencionou a plataforma, tem muito mais coisa que fazer em termos de processo, exatamente para se poder fazer isso. Há uma consciência dentro do banco, há pessoas que vêm trabalhando, a gente vai agilizar e priorizar isso. Acho que o banco talvez tenha olhado muito para fora e tenha tomado grandes posições e tenha negligenciado um pouco isso. Quando você pensa em termos até como uma empresa, eu acho que a gente tem que estar fortalecido. Acho que a sustentabilidade como empresa é muito importante e atender mais rapidamente aos clientes. Ter estruturas que nos permitam ter um controle de novos riscos eficazes me parece essencial para botar a empresa em condições de responder aos novos desafios. Qual é o parâmetro internacional do século XXI? Olha, eu acho que em alguns casos você pode fazer... Hoje, aliás, já tem coisa que você faz quase instantaneamente se você tem acesso a informações pretéritas. Eu acho que, lógico, que há projetos que são muito específicos, vão tomar uns tantos meses, mas acho que várias das coisas podem passar a ser dias ou horas, dependendo do tipo de processo. Aí, cada caso é um caso, mas acho que... E hoje também as fontes de informação são distintas. Presidente, Fernando Paiva aqui... Me dizem que eu só tenho mais três minutos, é isso? Vou tentar ser breve aqui. Tá bom, ok, ok. Tá, é. Aqui, ó. Depois eu tenho que visitar os departamentos do banco, não pode fazer o pessoal ficar esperando demais. São duas perguntas, eu vou tentar ser breve. A primeira é a seguinte, na gestão anterior houve algumas iniciativas interessantes de fomento ao setor de tecnologia e inovação, como o apoio do BNDES ao Plano Nacional de Internet das Coisas e um programa de financiamento a startups. Queria saber se o fomento a esse setor de tecnologia e inovação vai continuar sendo uma prioridade na sua gestão. E a segunda pergunta é sobre 5G. A gente deve ter, durante o governo, esse novo governo, os leilões das novas frequências para 5G. 5G demanda instalações de muito mais antenas do que no 4G para as operadoras. Queria saber se o banco pretende apoiar, enfim, financiar a implementação de 5G, das redes 5G no Brasil. Eu vou responder a primeira. A segunda, eu acho que a gente primeiro tem que ver direitinho como é que vai ser o Ministério das Ciências, Tecnologia e Telecomunicação, exatamente o novo posicionamento deles. Eu acho que financiar a inovação é fundamental. Eu, inclusive, mencionei a gente criar ambientes que facilitem a inovação também para o setor público. Eu acho que trazer novos processos, novas maneiras de atender o público no setor público é fundamental para trabalhar, inclusive, a crise fiscal. Ou seja, você, ao longo do tempo, as demandas vão aumentar. Ao mesmo tempo, você tem uma demografia que vai mudando. Ou seja, vai ter muita gente se aposentando. E você tem, então, a oportunidade de repensar como que o governo proporciona serviços. E aí, para isso, você tem que ter tecnologia. Aqui no Brasil, já tem um bocado de gente que sabe desenvolver isso. Tem também companhias que podem oferecer isso. E a gente poder ajudar a desenvolver esse tipo de tecnologia, muito focada, inclusive, para demandas que são bastante específicas, é bastante importante. Vai ser uma das áreas de atuação que a gente vai ter na parte de governos e subnacionais. Então, nós vamos continuar apoiando a tecnologia. Na questão também que eu estava falando, por exemplo, do novo ciclo de investimento, tem a parte que é cíclica, mas também não há dúvida que tem a parte que é mais estrutural. Quer dizer, o Brasil entrando em uma nova fase de crescimento vai ter uma composição diferente do que era há 20 anos atrás. Os setores que trazem crescimento às economias hoje são setores muito diferentes do que setores de 20 anos atrás. E eu acho que o Brasil tem que aproveitar o momento para se desenvolver nessas áreas. Até porque a demanda por coisas imateriais é muito mais ampla do que por coisas materiais, mesmo em um país que ainda tem grandes deficiências por bens concretos e serviços básicos. Então, a tecnologia também transforma até... A gente viu agora recentemente, pelo menos, na energia. Hoje, a nossa discussão em relação à energia é completamente diferente do que há 5 ou 10 anos atrás. Por quê? Porque você tem novas tecnologias, a eólica e o próprio solar modificam. A maneira que você distribui, as redes inteligentes, etc., isso tudo vai mudando o que gera crescimento e onde a gente tem que entrar. Então, continua sendo uma prioridade. Só para continuar só um ponto na porta de privatização, dá para dizer que a Eletrobras é a grande porta de privatização hoje que vocês vão ter? Eu acho que a Eletrobras continua em discussão para ser privatizada. Há um interesse do governo e a gente vai estar apoiando a política que, se fixar no horizonte, que se fixar nós vamos estar apoiando. O setor elétrico no Brasil hoje é, eu diria, majoritariamente privado, ou pelo menos companhias que não são companhias públicas brasileiras. Acabou? Então, tá bom. Gente, muito obrigado. Tá certo. Tchau. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo do Rio de Janeiro a entrevista coletiva do novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Joaquim Levy. Ele tomou posse ontem aqui em Brasília e hoje ele assumiu o cargo oficialmente no Rio de Janeiro. Mais cedo, durante o discurso na cerimônia de transmissão do cargo, Joaquim Levy reforçou a transparência em relação ao futuro e ao passado para o Brasil voltar a crescer. Disse que um dos desafios do banco é de se aproximar cada vez mais da população. Levy afirmou ainda que o Brasil pode contar com o BNDES, que vai ajudar o país a promover a esperança e o desenvolvimento econômico e social. Nós ficamos por aqui. Todas as nossas transmissões ao vivo você pode acompanhar pela nossa página na internet ou pelas nossas redes sociais. Outras informações desta terça-feira, 8 de janeiro, você acompanha ao longo da nossa programação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho